Ao contrário de muita gente, eu nunca quis casar. Muito menos de branco, marchinha nupcial, nem pensar. Eu vou te contar nesse vídeo por que o meu trauma. Olá, guerreiros e guerreiras! Tá curioso, né? Hoje o papo é sobre casamento. É, não corre não. Vai que você se identifica comigo, com os meus traumas? É, mas eu casei duas vezes. Porra! Tudo isso! Pra você ver, tudo isso, olha que ironia. Mas é porque o meu problema não era o relacionamento a dois. É porque eu sempre tive uma veia provedora e eu tinha um outro sonho, tá? Então eu achava que pra sair da casa dos meus pais, o que eu tinha que ter? Uma riqueza, já tá com a profissão bem estabelecida. Então, de repente, com o que eu vou conversar com você pode te ajudar naquele momento DPC que você tá passando. Ah, você não sabe o que é DPC? Depressão pré-casamento. É aquele momento que você tá noiva ou noiva e já fica assim, Ah, o meu noivo não me ama, ele não me pede pra casar. Ou, ah, ela tem alguma coisa, tá com algum problema porque ela não aceita se casar comigo. De repente tem alguma coisa muito mais nobre por trás disso. Se liga aqui no vídeo, até porque eu casei, tive a festinha, como te falei. Você não me deu presente, você não foi no meu casamento, então me dá um presente agora. Se inscreve aqui no canal, aperta aquele sininho pra te avisar sempre que tiver um vídeo novo. Já vou logo te avisando que toda quinta-feira tem um vídeo fresquinho aqui pra te dar ideias que valem ouro. Eu vou trazer aqui dois personagens pra você entender esses meus traumas. O primeiro é o Little John e o segundo o Pequeno Silva, que é o americano e o brasileiro. A gente vai falar aqui de família de classe média. O americano, ele já nasce daquela casa padrão, de dois andares, com bandeirinha flamulando na porta, com aqueles dois carrões na garagem, com uma vida bem estruturada, porque seus familiares já têm um outro conceito de patrimônio. Quando chega entre os 16 e 17 anos, o Little John, ele ganha dois presentinhos. O primeiro é o valor da faculdade paga. Então, lá nos Estados Unidos, geralmente, o estudante, quando ele vai pra uma faculdade, ele praticamente mora na faculdade, né, com tudo pago. O segundo presentinho que ele ganha, sabe o que que é? Um bom pé na bunda. Vai lá, filhão, se vira agora. Vai ganhar o mundo e vê se não volta. Aqui no Brasil, a gente com essa cultura latina, essa coisa de abraçar, de acolher mais o filhão e tal, porque, às vezes, a gente mora com os pais até os 30 anos, essa idade que todo mundo começa a cobrança aqui do casamento, vivendo o que? As custas dos pais, né? Um plano de saúde, muitas das vezes, pago pelos pais, uma conta de luz, ou seja, comida, alimentação, tudo em função dos pais. E o que que acontece? Quando chega nos 30 anos, o jovem americano, o Little John aqui, ele faz o quê? Ele sai pra uma vida sozinho e aí ele começa a montar a sua vida. Muitas das vezes ele tem já o seu emprego, que gira em torno aí de 3 mil dólares, ele tem um custo de vida de 2 mil dólares, que um terço, ele já pagou ao governo pra suprir as suas necessidades, né? Como saúde, enfim, outras assistências e impostos. E ele mantém um padrão de vida, porque o sonho dele, sabe qual é? É ter o primeiro milhão. E você sabe qual é o sonho do pequeno Silva? Aos 30 anos, geralmente, ele sai pra onde? Pra casar. E o que que ele quer? A casa própria. Essa é a diferença. Ela mantém um padrão de vida muito estável pra poder ir acumulando essa riqueza. Ele, obviamente, ele vai se especializando, vai melhorando o seu cargo, a sua carreira profissional e vai juntando mais grana. Por quê? Porque quando ele chega no primeiro milhão, ele ganha um credit score, um cartão de crédito que vem com um selinho, que já dá pra ele entrada em qualquer lugar com crédito, com descontos imensos, que ele consegue fazer o quê? Aumentar o seu padrão de vida. Ele consegue comprar um carro de mais luxo. Lá você vê, inclusive, as pessoas que têm mais idade morando em casas maiores, porque ela consegue hipotecar com taxas baixíssimas. Então, por que esse sonho de acumular o primeiro milhão? Porque ele, quando chegar na idade mais avançada, ele tá com a aposentadoria praticamente garantida, que é onde ele vai ter conforto, vai ter luxo e vai ter o seu patrimônio acumulado. Já no Brasil, ele começa já a ter esse casamento, né? Comprei a casa própria, muitas das vezes financiada, se enrosca todo, o padrão de vida cai, ele não tem grana pra guardar e quando chega na aposentadoria, eu não vou nem falar que não, dá uma olhada nesse vídeo que eu coloquei aqui, você vai entender como é que é a aposentadoria aqui no Brasil. Enfim, pra gente não ficar triste, né? Vamos mudar de assunto. E aí, o que que acontece? Na hora que ele tá lá na idade mais avançada, ele tá com o padrão de vida menor, que é onde ele já começa a se preocupar também em cuidar dos pais, em pagar o plano de saúde dos pais. E o Little John, não, porque os pais dele já tem tudo isso. Entendeu o porquê do meu trauma com o casamento? O meu sonho era acumular um milhão. Era, não. É acumular um milhão, um milhão de tudo. Milhão de inscritos, milhão na conta bancária, milhão de pessoas super felizes com as ideias aqui do Euleca. Enfim, a missão hoje é muito maior. A minha missão aqui, qual é? Não é falar propriamente de casamento, até porque eu tô casada, casei sim, de branquinho. É trazer uma consciência diferente pra você. Porque embora a gente more no Brasil, nesse país maravilhoso, nós temos riquezas incríveis. A gente só tem um problema. Nós não temos educação financeira. A gente tem a preocupação de proteger demais os nossos filhos e não passar uma consciência melhor pra eles. Tem essa preocupação de instruir teu filho. Faz que nem o pássaro. Ele, quando bota o filhinho no mundo, ele ensina logo a voar pra que ele saiba, sim, estabelecer uma família com filhos e ter uma aposentadoria o quê? Mais tranquila. Eu tenho muito conteúdo bacana aqui pra passar pra vocês. Eu vou passar ao longo do decorrer dos vídeos, tá? Mas eu quero muito te pedir, então, agora, se inscreve aqui no canal. Se você conhece alguém que tá com a corda no pescoço sendo pressionado pra casar, marca ele aqui. E pode perguntar, coloca os seus comentários aqui no vídeo se você gostou, se você tá curioso pra saber qual é o conteúdo que vem mais aí pela frente. Eu vou ter o maior prazer de estar contribuindo aqui com vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.